Olá pessoal, olha só gente, eu estou aqui na entrada da BR-364, eu estou indo para a Primavera do Leste, eu vou carregar lá e eu parei aqui para fazer uma filmagem para vocês, para mostrar aqui a entrada da BR-364 eu vou virar a câmera, olha só, ali está a minha casa, minha casinha está ali paradinha e eu vou, quero mostrar para vocês o início aqui da ida para a Primavera do Leste e a chegada lá depois vou virar a câmera aqui, depois eu volto, tá pessoal? Tchau, tchau! Cabine, baú da Zegate da Parreta, boa viagem! Então agora pessoal, eu vou entrar aqui ó, vou entrar à direita aqui, no sentido do Campo Verde, na Bavera do Leste e vou seguir viagem para baixo Campo Verde está a 40... Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para a BR-070 Olha aí pessoal, o GPS está dizendo para mim... Continue na BR-070 por 42 km Olha só... Olha só... 184 km para a Barra do Garça Barra do Garça não, Primavera do Leste Então agora nós estamos com 81.000 km rodados Vamos chegar lá para os 81.134 Hoje o domingão pessoal, domingão abençoado aí de sol aqui no... Aqui no Mato Grosso agora estamos com 29 graus Está bem calor aqui E no horário daqui agora é 20h12 ainda 20h12 E nós vamos lá, né, fazer esse carregamento Para poder descer para casa, né Eu acho que é para descer para casa, né Talvez lá carregue outra carga Para subir de novo De Paranaguá para subir para o Mato Grosso de volta Eu não tenho certeza, tomara Deus que não Mas se tiver que fazer, a gente faz, né Meu esposo já está lá Já vai descarregar amanhã cedo E dali ele também corre o risco de poder de... Ele corre o risco de voltar para o Mato Grosso também E eu vou carregar aqui Eu também não sei o que eu vou carregar ainda Mas eu estou indo Com a graça de Deus Eu saí de casa no dia 15 E fui à Varza Grande Varza Grande eu retornei a Rondonópolis E de Rondonópolis mandaram eu vim à Primavera do Leste Primavera do Leste, Paranaguá Então é isso aí Eu gosto muito pessoal de rodar aqui para o Mato Grosso Porque cada lugar, cada estado tem uma paisagem diferente, né Aqui tem campos, assim, de plantação de soja, de milho, de algodão Que é infinita, gente, infinita Assim, tu olha, tu não vê o fim É maravilhoso, sabe E também muito rebanho de gado É pastos, assim, coberto de gado Então cada estado tem a sua beleza, né Para mostrar E eu quando chegar lá em Primavera do Leste Vou fazer uma filmagem para vocês E eu quando chegar lá em Primavera do Leste E eu quando chegar lá em Primavera do Leste E eu quando chegar lá em Primavera do Leste